Seca Kama Belarus no conflito ucraniano, após exercícios, Lukashenko prepara a grande mobilização militar. Hoje, quarta-feira, 12 de outubro, as Forças Armadas de Belarus, terminaram de realizar um grande exercício de prontidão com suas forças especiais, nas proximidades da fronteira ucraniana, em preparação para o envio de tropas para a linha de frente no leste da Ucrânia. Como havia afirmado anteriormente, o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, em um claro apoio, ao esforço de guerra do presidente russo Vladimir Putin. Devido ao agravamento nas fronteiras ocidentais do estado da União da Rússia e da Bielorrússia, concordamos em implantar um agrupamento regional da Federação Rússia e da República da Bielorrússia. Devo informar que começou a formação deste agrupamento. Minha ordem foi dada para começar a formar este agrupamento. Ele também afirmou que Kiev, está planejando realizar ataques contra Belarus, e que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, está sendo pressionado a fazê-lo, por ordens diretas dos Estados Unidos e seus aliados ocidentais. Kiev não está apenas discutindo, mas planejando um ataque ao território da Bielorrússia. Claro, os ucranianos absolutamente não precisam disso. Por que eles abririam uma segunda frente em nossas fronteiras ao sul? Pelo que... Isso é uma loucura completa do ponto de vista militar. Mas, no entanto, o processo começou. Eles estão sendo empurrados por seus mestres para iniciar uma guerra contra a Bielorrússia para nos puxar para o conflito. Estamos nos preparando para isso há décadas. Se necessário, responderemos. Orolden! 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 Orolden!